E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais e hoje você aprenderá como criar apresentações fantásticas com deepfake, voz personalizada, narração e tudo mais com o Movil. É o seguinte, esse site aqui não é tão recente assim, só que ele evoluiu bastante e você pode criar apresentações, enfim, como esta aqui. Bem-vindo ao canal Drak Tutoriais. É claro, ela falando o que você quiser. Então vamos lá, na descrição do vídeo vai estar o link do site e eu vou clicar aqui em Try Movil for Free, beleza? Ele fala o seguinte, ah, você já tem uma conta e tudo, não sei o que. No caso aqui eu não estou alocado ainda porque eu vou mostrar para vocês como é que cria a conta, beleza? Mas enfim, ele tem vários templates, só que lembrando que eu estou dizendo que é a versão gratuita, então tem muitas limitações. Ou seja, vai ter marca d'água, da logo, vai ter alguns efeitos bloqueados, enfim. Mas a questão é, o principal ele funciona. Por exemplo aqui, vou colocar esse primeiro aqui. Vamos lá, vocês podem ver aqui o zoom. Que ele vai ter uma pessoa falando e uma descrição do lado. Eu poderia, ao invés de colocar um template com nomes, eu posso muito bem colocar até só o avatar. Ou seja, apenas a pessoa falando. Ou seja, se eu quisesse um vídeo em chroma key da pessoa falando aqui, por exemplo. Ela falando alguma coisa que eu queira. E tem até personagem CG, eu posso fazer também. Só que no caso, digamos, eu quero uma apresentação. Então eu vou escolher essa daqui. Aqui, está aqui de exemplo. E vou usar esse template. Então eu vou usar esse template. E olha só. Aqui, você pode escolher a pessoa que vai fazer a apresentação. Enfim, tem vários. Eu vou escolher esse cara aqui. Pronto, escolhi esse cara aqui. Pronto, ele já ficou aqui, beleza? Eu posso mover o local onde ele vai ficar, entendeu? O texto eu posso trocar também. Digamos aqui, ah, eu posso trocar isso aqui para... O melhor cara do mundo. Se inscreva no Draco Tutoriais. Enfim, o bom é que eu posso ajustar o local do texto. Ao clicar aqui nesse elemento, perceba que vai ter várias configurações. Como o tipo de fonte, tamanho da fonte, estilo da fonte, alinhamento, opacidade, camadas. Enfim, tem várias coisas que você personaliza, entendeu? Aqui é exemplo da pessoa do meu vídeo. Eu posso colocar até a pessoa meio transparente, se quiser. Mudar a camada. Somente a voz, não ter pessoa. E aqui a parte mais interessante, que seria a narração. Você pode botar para a pessoa falar um texto, ou até mesmo você pode narrar. Ou seja, eu posso vir aqui, em Switch to Audio Inputs. E aí eu posso colocar aqui, recorde, por exemplo, ou escolher um arquivo de áudio. Lembrando que ele só vai até 300 segundos. E aí eu posso clicar aqui e começar a narrar, que eu não vou fazer isso, beleza? Eu quero digitar um texto. Então eu vou colocar aqui, ó, texto. E aqui eu vou colocar, digamos, eu vou apagar aqui. Se inscreva no canal Draco Tutoriais. Você não vai se arrepender. Sim, pessoal. Infelizmente, não tem como dar play e vocês escutarem a voz. Porque na captura de tela que eu estou fazendo, ele não captura o do computador, beleza? Mas, olha só, se eu botar aqui, eu posso mudar a velocidade, a grossura da voz, ou seja, a tonalidade da voz. Só que uma coisa importante é que aqui está em inglês. Eu quero para poder ele falar em português. Então eu vou trocar isso aqui. E olha só, tem várias línguas disponíveis, entendeu? Aquela linguagem. Aí tem inglês, arábico, sei lá, grego, alemão. Eu quero português. E aqui vai ter os tipos de voz em português para você escolher. Dentro do Brasil ou até de Portugal. No meu caso aqui, eu vou escolher esse daqui. Deixa eu ver. Paulo, aqui, ó. Paulo. Então, beleza. Aqui tem a velocidade. Vou colocar em uma vez. O pitch vou colocar normal. E agora, olha só, aqui tem tipo, é como se fosse o PowerPoint, entendeu? São vários slides que você pode avançar. No próximo slide já é diferente, entendeu? Só que digamos que, ah, eu não quero vários slides. Eu quero só, sei lá, o normal mesmo. Então eu vou apagar isso aqui, ó. Clicar aqui nos três pontinhos. Eu vou apagar. Lembrando que até se eu quisesse deixar, eu posso adicionar uma cena. Eu posso duplicar. Posso escolher o tipo de transição. Enfim, pessoal. É muito completo. Mas eu vou deletar todos esses aqui para não ficar pesado, entendeu? Que se eu não me engano, parece que tem um limite de quantidade de slides que você pode criar também com a versão gratuita. Então, apaguei, apaguei, apaguei. Aqui só vai ter um e vai ter uma musiquinha. Que até eu posso trocar a musiquinha depois, mas eu não deixo essa assim mesmo. Deixe. E pronto, já está no jeito. Agora só basta eu exportar. E quando eu vou colocar submit, se eu não tiver uma conta conectada, eu vou ter que conectar uma conta. Então, aí sim, você tem que criar uma conta. No meu caso, eu vou utilizar mesmo no Facebook, beleza? No meu Facebook. Então, eu vou colocar aqui e vou avançar. E pronto, está aqui. Só que olha só, pessoal. Infelizmente, ele demora muito para poder concluir-se. Então, eu tenho que esperar bastante tempo. Tipo, uns 10 a 15 a 30 minutos, dependendo do seu vídeo, entendeu? Mas no meu caso aqui, eu tenho um de exemplo. Então, eu vou até baixar ele. Infelizmente, eu só posso baixar ele gratuitamente com a marca d'água. Então, vou baixar com a marca d'água. Vou estar baixando aqui. Pronto, baixou. E agora, vamos ver como foi que ficou. Se inscreva no canal Drac Turotias, você não vai se arrepender. Então, tá aí, pessoal. É claro, fica meio chato essa marca d'água no meio da tela, atrapalhando tudo. Mas, é como eu falei, isso aqui dá para você fazer várias coisas. Então, se você tem uma empresa ou quer fazer uma prestação bem feita, você pode ativar o serviço que, assim, infelizmente, eu acho um pouco caro, beleza? Além do mais, são 30 dólares por mês, que equivale a, sei lá, 500 reais. Não, mas seria mais ou menos 150 reais por mês. Aí, é muito dinheiro, né? Mas, para fazer uma prestação bem feita, talvez vala a pena, entendeu? Então, tá aí. Qualquer dúvida, mande nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostar aqui embaixo. E para comprar mais vídeos como este, é só que quer inscrever-se aí embaixo. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falow!